E você é que faz, não é o que você fala, e sim aquilo que você vai fazer, né? Você é o que você faz. Então fica bem e até amanhã, tá? Obrigada pela audiência, gente. Até amanhã, 10h45, tô te esperando. Não, 10h35. Mas você foi apresentado por Supermercado Suplendosa. Orgulho de fazer parte da sua história. Fã 4, aqui é o seu modelo. Fã 4, aqui é o seu modelo.